The Beaver, ou apenas Castor em All Night at Flumpties, é um castor humanoide que corre muito rápido. No primeiro jogo da franquia, o The Beaver é inspirado no Foxy. Toda vez que ele sair da sua sala, ele vai vir atrás de você e você necessita fechar a porta, senão ele vai te matar. No segundo jogo, por algum motivo, ele desaparece e a desculpa dada é que ele morreu, simplesmente. Já no terceiro jogo, com a morte da coruja que substitui ele no segundo jogo, ele volta em uma forma que ele está junto da coruja, em uma forma totalmente agonizada e muito bizarra. Mais um novo inimigo pra te atormentar.